Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Por que eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento? Por quanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus? Por que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, está é a palavra da fé. Que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por que a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido? Por quanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam? Por que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não o viram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube. Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, foi achado pelos que não me buscavam, foi manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10 verso 1 a 21